Bom, um tema novo de faca rara que surgiu no CS2 e chamou a atenção da comunidade inteira são as Diamond Jams. Essa faca aqui, que eu tô segurando, muitas vezes chamou a atenção de alguns de vocês. Confesso que algumas pessoas vieram atrás tentando comprar essa minha Karambit aqui, que não é a 387, né? Essa é a Karambit Diamond Jam com pattern 606 na Gama Doppler Phase 1, que eu comprei recentemente. E, olha, confesso que essa faca tem me conquistado cada dia, mas eu espero que a Valve mantenha as Gama Dopplers desse jeito, sinceramente. Antes de ter uma dessa, eu queria que a Valve revertesse. Agora que eu tenho uma, eu quero que fique assim. Mas, de qualquer forma, esse vídeo aqui é pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse mundo de facas Diamond Jams no CS, que são poucas facas, vocês vão entender o porquê já já, e eu tô planejando comprar mais uma ou duas pro meu inventário. Então, queria inspecionar elas aqui e utilizar esse vídeo como um guia pra você que possivelmente quer adquirir uma faca parecida com essa minha Karambit aqui, que, na moral, tá muito interessante no CS. Inclusive, rolou essa comparação num post no Twitter recentemente que eu respondi, né? Em cima é a Karambit 387, e embaixo é uma Gama Doppler Phase 1 com o Tier 1, né? E é exatamente esse guia que a gente vai utilizar, eu vou deixar linkado esse guia aí embaixo, pra ser bem didático, eu vou explicar pra vocês como utilizar o guia pra identificar Diamond Jams. Não apenas para Karambits, mas também pra Gutsch, Gama Doppler Phase 1, e pra Flip, que são as duas outras facas dessa família Gama Doppler que até hoje podem ser Diamond Jams, enquanto todas as outras facas não vão poder ser, porque simplesmente o pattern ou o tamanho da lâmina não colabora, tá? níni Literalmente, de todas essas facas do Gama Doppler aqui, As Diamond Gems, elas vão existir apenas na Karambit, na Gut e na Flip, que eu acabei de mostrar pra vocês. Isso porque pra faca ser considerada Diamond Jam, tem que ser uma Gamadoppler Phase 1, que tem apenas esse azul claro na faca, não pode ter nem roxo, nem verde na lâmina. Então todas as facas que vão ser eliminadas, como por exemplo essa Shadow Daggers Phase 1, ou essa Bayonetta Phase 1, a M9, a Butterfly, Falcon, Bowie e Huntsman, essas facas simplesmente não podem existir aí com o pattern Diamond Jam, simplesmente porque a combinação ali do tamanho da lâmina não funciona. Então realmente, se você quer uma faca Diamond Jam, vai ter que ser ou uma Karambit, ou uma Flip, que também fica muito bonita com esses melhores patterns, ou uma Gut, que eu também achei sensacional com um pattern bom aí no Gamadoppler Phase 1. Na moral, olha essa faca no CS2, cara, muito irada. E não é uma faca tão cara, só que vai ser muito difícil, muito difícil, você conseguir encontrar uma dessa venda com um bom pattern. Então é por isso que eu tô disponibilizando pra vocês esse guia, porque eu quero comprar uma Flip dos melhores patterns possíveis aqui, que provavelmente vão ser um desses cinco que o guia indica, tá? Por exemplo, a Flip com o pattern 606, que é o mesmo pattern da Karambit que eu consegui comprar, ela realmente tem, assim, esse azul do Diamond Jam. Se a gente pega e compara outra Flip, Phase 1 aqui, só pra vocês entenderem por que as Diamond Jam são especiais, tipo, olha esse pattern aleatório aqui, cheio de verde, cheio de roxo, entendeu? Em game faz toda a diferença ela ter só o azul. Por isso que eu tô, assim, bem empenhado em encontrar uma Flip dessa, que eu acho que ficaria uma combinação perfeita aqui com essa luvinha King Snake. E olha isso, como é que fica irado esse kit de faca e luva. Bom, usando essa tabelinha aqui do guia, a gente consegue encontrar as facas Tier 1, pra provavelmente esses três modelos de facas. Eles criaram pra Karambit, mas dá pra gente utilizar pras outras, né? E também as Tier 2 aqui, também começa a ficar interessante, porque você pode encontrar algumas aí que tem só um pouco de verde na lâmina, por exemplo, e fica muito bonito também em game no CS2, tá? No guia eles disponibilizaram também, tipo, um vídeo pra você entender o que é Tier 1, que é basicamente uma faca que não vai ter verde na lâmina e nem roxo. Uma faca bem limpinha, né? Só com esse azul, o Gema Doppler Phase 1, que é sensacional. O Tier 2, como o guia fala, vai ter mais ou menos 95% de azul, e aí vai ter geralmente 5% de verde ou 5% de roxo ali na lâmina, né? Não vai ser só aquele azul claro do Gema Doppler Phase 1. E aí Tier 3, lâminas de facas que ficam um pouco piores, né? Com menos porcentagem de azul, geralmente um pouco mais de roxo ou bastante verde também na lâmina, tá? Bom, eu vou embora desse vídeo com a meta de encontrar e comprar uma Flip Gema Doppler Phase 1 Diamond Jam, porque, olha, essa faquinha aqui eu tô achando sensacional, tá? Você consegue, se você tá no escuro, descobrir se tem ou não tem verde na lâmina, né? E essa daqui realmente não tem verde nenhum, cara. Tá muito bonita. E bom, questão de overpay, as pessoas não sabem ainda ao certo como vão ser precificadas essas facas Diamond Jam, então ainda dá pra comprar algumas pelo preço de mercado, se você acaba encontrando um anúncio aí de uma faca dessa que tem um pattern bom, tá? E a pessoa talvez não saiba a respeito do overpay desse pattern e anuncia pelo preço normal. A minha faca, por exemplo, eu já tive ofertas aí passando de 500 dólares de overpay, mas eu acho que essa aqui é uma faca que, dando um certo tempo pra ela, ela deva ser vendida a pelo menos duas vezes o valor de mercado pra essa faca aqui com um pattern comum. Pelo menos é isso que eu espero. E, olha, eu tô achando sensacional essa skin aqui, mano. Esse Termonova e Diamond Jam me conquistou e talvez eu quero me tornar um colecionador desses itens. Em breve vou tentar adicionar mais um ou dois pra coleção. A gente se vê na próxima. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Tamo junto. Falou.